Deixa que eu falo, tudo bem galera? Tá muito difícil da gente falar de futebol nos últimos dias, principalmente nas últimas horas, tudo que tá acontecendo é o Rio Grande do Sul vivendo um desastre climático dos piores da história, quem sabe o pior da história, Porto Alegre sendo invadida literalmente pelas águas do Rio Guaíba, a gente, toda vez que abre a internet é pra ter alguma coisa ruim, né? Mas a gente tem que falar das coisas que vão acontecendo e tem uma informação muito bacana que aconteceu linkando tudo o ocorrido no Rio Grande do Sul com as chuvas e também parte integrante do futebol, que é a participação direta de alguns jogadores da dupla Grenal, jogadores do Inter, jogadores do Grêmio, participando diretamente, jogadores do Juventude que se cotizaram rapidamente, levantaram cerca de 4 toneladas de doações pras pessoas que estão sendo afetadas, desabrigadas pelas chuvas que não passam e não cessam aqui no Rio Grande do Sul. Eu quero falar do Diego Costa, né? Que é o artilheiro também da solidariedade, pois o Diego Costa foi figura fundamental na tarde desta sexta-feira na região de Eldorado do Sul, onde ele escolheu pra morar aqui no Rio Grande do Sul e também o Grêmio divulgando por necessidade, também em função das chuvas e das enchentes, o Grêmio saindo do CT, presidente do Scarvalho e indo treinar no sábado, domingo e segunda-feira em outro local aqui em Porto Alegre, porque depois já tem que viajar na terça, onde vai jogar na quarta-feira, contra o achipato do Chile, valendo pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. Vamos falar de tudo isso? Depois da vinheta. O vídeo, esse vídeo é pra ZAPEI, mas eu quero aproveitar aqui pra ler o texto que eu recebi da ZAPEI hoje, totalmente envolvida com tudo que tá acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. A ZAPEI chegou pra facilitar a vida do motorista, mas a missão da empresa vai muito além disso. A ZAPEI está aqui pra contribuir com a sociedade, não apenas em relação ao trânsito, mas também apoiando os brasileiros, principalmente em situações como a do Rio Grande do Sul. A contribuição de todos é fundamental pra ajudar as pessoas impactadas com as chuvas intensas. Além de doar nos postos e nos pontos distribuídos pela região, também é possível contribuir doando sangue, fortalecendo os estoques e ajudando quem mais precisa. Vamos unir nossas forças. Esse é o recado da ZAPEI pra esse vídeo. Eu quero começar pelo Diego Costa. O Diego Costa, ele chegou rapidamente no time do Grêmio e ele mudou completamente tudo aquilo que a gente tinha de imagem positiva dentro de campo, mas negativa fora dos gramados justamente do Diego Costa, que era um cara que desagregava, que era um cara que às vezes exagerava nas brincadeiras, que era o cara que tomava punição, que era o cara que tinha num treino tirado o colete e jogado nos pés do técnico da época, que era o Cuca, era o cara que foi punido porque entrou fumando nas dependências lá da cidade do Galo e no outro dia, pra provocar ainda mais, ele chegou fumando de novo. Era essa imagem que a gente tinha do Diego Costa. Pois o Diego Costa que chega no Grêmio é um cara que começou a resolver as coisas do Grêmio dentro de campo e um cara que mostrou um engajamento e uma sintonia, um entrosamento tão grande que parece que ele jogou a vida inteira no Grêmio. E o Diego Costa escolheu pra morar aqui no Rio Grande do Sul, a cidade de Eldorado do Sul, onde tem... Se eu não me engano, até ele tá morando na mesma casa que antes morava o Luizito Soares na época que jogou aqui no Grêmio na temporada passada. Fica na região de Eldorado, é um condomínio muito bonito. Mas ele não é um cara alienado, ele poderia estar no conforto da casa dele, lá com toda a segurança, tranquilidade, com pessoas cuidando dele. Sabe o que o Diego Costa fez na tarde desta sexta-feira? Ele ficou sabendo que pessoas ali da região de Eldorado do Sul estavam com dificuldade de tirar os pertences de dentro de casa e alguns precisavam ser, inclusive, resgatados de dentro das suas casas, porque o nível da água tava subindo e as pessoas corriam risco de vida. Ele tem uma caminhonete, como se fosse um jipe gigantesco, com rodas altas, com a suspensão toda alta. É tipo aqueles carros norte-americanos que a gente vê em tantas competições e em exposições. O que ele fez? Ele foi com alguns amigos. Até onde foi possível ele chegar com esse, entre aspas, jipão, ele chegou. E depois disso, o que ele fez? Ele chamou outros amigos e ele disponibilizou um total de cinco jet skis, pra que as pessoas também fossem retiradas e pudessem tirar aqueles pertences que estivessem mais ao alcance de sair com um pouco mais de, numa situação emergencial e de, guardando, claro, as suas próprias vidas. Então, esse é o gol mais bonito que o Diego Costa poderia fazer aqui no Rio Grande do Sul, fazer com a camisa do Grêmio, com um cara conceituadíssimo, um cara que já jogou duas Copas do Mundo pela seleção espanhola, um cara com a vida financeira completamente resolvida, mas um cara que não vive alienado, que não vive numa bolha. E ele sabia que ele podia auxiliar e ele foi e auxiliou. Então, parabéns pro Diego Costa e pra todos os outros jogadores que estão tomando esse tipo de atitude. Hoje teve jogador do Inter também envolvido em questões sociais, muito bacana. Muito legal a gente poder falar isso. Inclusive, eu vou deixar aqui num dos cantos da tela o QR Code, pra que vocês continuem nos ajudando. Foi uma campanha que começou no Debate Raiz, ainda na quinta-feira, que a gente prorrogou mais no Debate Raiz dessa sexta, no Futebol Alegria do Grêmio nessa sexta pela manhã. Eu tô fazendo em seguida uma live a partir das oito da noite com o César Fabris, também pra arrecadar mais fundos. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo o link pra vocês colaborarem e também num canto do vídeo o QR Code pra direcionar o teu celular e tu conseguir fazer a tua doação. Pra fechar, o Grêmio também, em função das cheias, no caso do Rio Gravataí, o Grêmio precisou deixar às pressas o CT presidente Luiz Carvalho e vai fazer os seus trabalhos nas tardes de sábado, domingo e segunda, no campo da Pontifícia Universidade Católica, ali no campo da PUC, pra comandar os seus trabalhos, o Renato. E já na terça-feira viajar pra o Chile, pra quarta enfrentar o Achipato, valendo, eu diria até que valendo, uma vaga na próxima fase da Libertadores da América. Se inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho pra receber as notificações. Se tu não puder fazer nenhuma doação, te peço uma gentileza. Passe esse vídeo à frente, manda esse link num grupo de amigos, num grupo de família, num grupo do futebol, pra que a gente possa reunir o máximo possível de pessoas pra ajudar as vítimas, os desabrigados das enchentes no Rio Grande do Sul. Até daqui a pouco.